E vamos agora à atualidade desportiva do Canadá. No último jogo de acesso à segunda fase de qualificação para o Mundial do próximo ano, a seleção de futebol do Canadá mede forças com o Suriname. O jogo é decisivo, já que ambas as seleções estão empatadas no Grupo B com 9 pontos. A seleção canadiana está a apenas 90 minutos para alcançar a vaga na segunda fase de acesso ao Mundial de 2022 no Qatar. O conjunto de John Herdman só precisa de não perder com o Suriname para seguir em frente. As duas nações estão empatadas com 9 pontos depois de 3 vitórias em outros tantos jogos. O Canadá tem 7 golos de vantagem face ao conjunto adversário. Suriname marcou 15 golos em 3 jogos. E como o Canadá também não sofreu nenhum golo, Nigel Asselbank é 7 apontado à baliza dos canadianos. O avançado é sobrinho da lenda da Premier League, Jimmy Floyd Asselbank, que também passou por Boa Vista e Campo Maiorense. O jogador de 30 anos marcou 3 golos nos últimos 2 jogos pelo país, incluindo 1 no último fim de semana contra as Barbudas. Atualmente lidera a lista de melhores marcadores com 6 golos. Apenas 1 à frente de Lucas Cavallini e Tzai Lahren, que marcaram 5. Para o Suriname, eu imagino que eles estão no começo de uma jornada. Isso é uma oportunidade emocionante para eles, mas para nós é tudo. É tudo para o nosso país, é tudo para os fãs, é tudo para o desenvolvimento do nosso jogo. Nós sabemos a responsabilidade que temos aqui, de continuar a construir o legado neste país e de ajudar a este jogo a se mover. O vencedor do grupo B enfrenta Haiti ou Nicarágua na próxima fase, decidida a duas mãos.